É na benção do tempo, é Deus nos dando tempo mais uma vez para esta maravilhosa participação nesta estação cujo propósito, gente, é trazer da mensagem aquela que tempera, acrescenta, orienta, apresenta uma receita capaz de levar cada vida a ser muito melhor. Pois é a palavra do Criador, né? É seu manual que será apresentado de um jeito simples, mas todavia especial. Vamos juntos, ouça com o coração e se permita, se libere ao que já, com certeza, poderá acontecer de uma maneira inovadora através do Emmanuel, Deus conosco, o Todo-Poderoso. Para Deus na linha do tempo, que oração? Dê uma olhada aí, hein? Para ele, hoje, quanto tempo você já investiu? Tempo para Deus é um grande investimento, né? Como já dizia a vovó, tempo para Deus é lucro, tempo para Deus é vantagem, tempo para Deus é tornar a vida melhor. Não viva sem tempo para Deus de forma priorizada. Viver tendo tempo para Deus é viver ganhando tempo. Visite Comunidade Brasil para Cristo, lugar de gente feliz. Rua Tapuias 672, na Vila Iara, um ponto de encontro com Deus. Visite-nos no Santuário da Esperança Brasil para Cristo, na Vila Iara, lugar para uma vida melhor, onde você pode ter um encontro com Deus, ouvindo a palavra que realmente vivifica. Tantas são as áreas desérticas do coração, mas podemos fazer a diferença. Podemos trazer para o coração coisas que nos dão esperança. O que você vem ouvindo? O que você vem assistindo? Tanta coisa você sabe que deixa você para baixo, contribui para estragar o seu dia, não é? Imagina a carga durante a semana, durante o mês, as emoções como ficam, ei, que tal? Dá uma chance para Deus e buscá-lo com mais intensidade. Assim, o resultado você vai perceber, será maravilhoso. Esteja conosco na terça às 15 horas, na quinta às 20 horas, sábado às 20 horas também, e domingo, duas opções, nove e meia da manhã e dezenove horas. A 200 metros acima do Detran, na rua Tapuia 672, na Vila Iara. Quer viver bem? Ligue agora! Quer saber o número? Jeremias333. Sua vida não vai ser mais a mesma. Onde está Deus? Em relação a nossa vida, meu irmão, ou irmã, eu quero perguntar de novo. Onde está Deus? O que estamos fazendo com Deus, afinal? Ou, o que estamos deixando Deus fazer conosco? Diante dessas perguntas, vamos pensar num camarada se chamado Saúl. Saúl foi o primeiro rei de Israel que você deve conhecer a história, né? Um cara que tinha tudo para dar certo. Só que em vez de Deus, Saúl quis quem? Simplesmente o povo. E no fim se viu sem Deus e sem o povo. Terminou sua carreira do modo mais inadequado possível. Agora, uma outra pessoa, um outro personagem, né? Conhecido aí, você sabe muito bem, como o saunista Davi. Davi, ele quis Deus e quis o povo. E terminou sua vida, sabe com quem? Com os dois. Ei, não devemos fazer de Deus, não devemos fazer do ministério, da obra de Deus, um trampolim simplesmente para nos conduzir a outros níveis, a outros patamares. Não, 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 não. Não devemos ver a igreja como uma casa lotérica, onde se vai para fazer uma fezinha, um joguinho, coisa assim, né? Não podemos ver Deus como se ele fosse dono de um grande almoxarifado, com uma chavinha, pronto para nos fornecer bênçãos relacionadas a prazeres e paixões. Ei, devemos acima de tudo, preste bem atenção, querer o que Deus é e não simplesmente o que ele faz e o que ele tem. Quando é que corremos o risco? Você já viu muitas vezes essa expressão, né? Ter o nome do Senhor em vão, expressar o nome do Senhor de forma inadequada. Isso pode acontecer, gente, quando as prioridades fogem da seguinte ordem. Gostar de coisas, amar pessoas e adorar a Deus. Ei, a síndrome desse tal de rei Saúl pode ser vista quando alguém desiste de Deus por causa das lutas, problemas, decepções. Vocês, vocês sabem. Imagina alguém que depois de ter perdido o namorado, a namorada pergunta Cadê Deus? Onde ele está? Por que aconteceu isso? Quem não perde Deus não vai falar assim, não vai agir desta forma de jeito nenhum, mas vai dar graça, entendendo que tudo contribui para o seu bem. Vai até entender, né, como um grande livramento. Conheço gente que parece que perdeu Deus dentro da igreja, perdeu Deus nas páginas da Bíblia. Agora, o pior lugar para se perder Deus, sabe onde é? No coração. Quando se perde Deus no coração, impossivelmente o achará em qualquer outro lugar. Agora, será que quem acha Deus de verdade poderia perder? Eu pergunto, você já encontrou Deus de verdade? Hã? Se você o encontrou, não vai perdê-lo, não. É possível achar a igreja de Deus sem achar o Deus da igreja? É, é possível e fácil encontrar a religião sem encontrar Deus. É possível encontrar a Bíblia e tantos outros livros, gospel, carismático, sem achar Deus. Penso que muitos dizem que perderam Deus, né? Ou muitos que falam, ah, perdemos Deus, na verdade. Nunca o encontraram. Saúl tinha até promessas sobre sua vida, mas ele preferiu atalhos, ele escolheu desvios. Sabe onde o que mandava e comandava era o seu próprio eu. Saúl achava que ele era o centro de seu universo, onde tudo tinha que orbitar em torno da sua maneira de querer, de entender, de achar que teria que ser daquele jeito. Só que ele se deu mal, como qualquer um de nós pode se dar mal se pensar desse jeito. Por isso que a gente tem que aprender com os erros dos outros e com os nossos também. Sim, o mesmo pode acontecer com qualquer um de nós, sem exceção. Talvez alguém sente que perdeu Deus, né? De uma maneira, assim, bastante superficial. Colocou Jesus, assim, para fora, em relação ao que se ouviu de outras pessoas. Deixou as coisas de Deus longe, em segundo plano, ou em terceiro, ou até em último plano. Agora vive triste, chateado, até achando que é culpa de Deus, que Deus o abandonou. Ei, Deus não nos perde, não nos deixa, não nos abandona. Pode ter certeza disso, mas também não força, não impõe, não. Apenas propõe. Deus não impõe. Eu repito, Deus propõe. Não é ditador, é um facilitador. Mais do que o nosso reconhecimento, Ele requer, acima de tudo, o nosso amor por Ele. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 2, temos estas palavras do próprio Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que maravilha. Que Deus tremendo é esse que nos procura. Ele pode ser achado, ouvido, compartilhado. Ah, desde que a gente faça como o manual. Está aí no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 13. Ei, dê lugar para a vida. Reencontre o altar, a intimidade com Deus. Encontre-o agora em seu coração. Basta invocá-lo, pois ele está perto, mas pode mesmo estar, sabe onde? No centro do seu coração. Dê a César o que é de César, mas não deixe de dar a Deus o que é de Deus. Pense nisso. Tire suas conclusões e viva muito melhor. Convite a todos que precisam de consolo. A todos que necessitam de novos amigos. A todos que se encontram sozinhos e aspiram por companhia. A todos que estão desempregados. A todos que estão doentes e desejam renovar suas forças. A todos que se encontram escravizados pelos vícios. A todos que vivem decepcionados, aflitos e sobrecarregados. A todos sem acepção, que buscam a paz, segurança e proteção. Abrimos as portas do nosso coração. E convidamos para estarem conosco. Na terça-feira às 15 horas, tarde da benção. Na quinta-feira às 8 horas, o pastor Wilson Tinonim ministra sobre o tema Nos Domínios do Espírito Santo. No sábado às 20 horas, a Mocidade para Cristo se reúne para um tempo de cânticos, meditação e desafios para ser um jovem vencedor nessa geração. E aos domingos, às 9h30 e 19 horas, são duas reuniões de celebração, visando fortalecer o coração para a nova semana. Santuário, o Brasil para Cristo na Vila Iara. Rua Tapuia 672. A 200 metros acima do Detran. Quando o homem trabalha, ele simplesmente trabalha. Mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Agora é momento de oração. Obrigado, Senhor, por esse programa que está acontecendo. Que cada telespectador seja abençoado. Onde houver o doente, eu peço a Tua bênção sobre a dor, a enfermidade, que venha paz, tranquilidade, renovo, boas decisões, entendimento, equilíbrio. Que nessa casa, o Senhor seja prioridade. E que nunca nesse coração, o Senhor venha se sentir perdido. Não por Tua causa, é claro, mas pela decisão, às vezes, do próprio homem. E decisão errada. Que cada um que me acompanha seja fortalecido, renovado, animado e conduzido cada dia mais a uma vida melhor. Amém. O bambu pode servir como canal. Através dele, a água pode chegar em muitos lugares. Mas para que o bambu seja transformado numa via capaz de levar água, ele precisa primeiro ser trabalhado. Seus nós devem ser extraídos. Assim como o bambu é o homem nas mãos de Deus. Para ser usado, os nós que falam da velha vida precisam ser arrancados. Sendo assim, a vida de Deus fluirá como um rio de benção. Lembre-se, antes de fazer alguma coisa através de nós, Deus precisa fazer em nós. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me e usa-me. Gente, vou indo. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Lembre-se melhor que amar o poder é ter o poder de amar. Abração. Na paz do Cristo, Mestre, Senhor vencedor. Tchau, tchau. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor.